E a gente tem feito vários gameplays de celular de vários tipos de jogos, tanto jogos online quanto outros jogos offline E a galera tem pedido, cara, quero um jogo de celular, quero um MMO no celular, quero jogar com a galera aqui E upar meu char e ficar fortão dentro do server, cara Então a gente descobriu o Legend of Eden, cara, um MMO dentro do celular onde você tem 5 classes pra escolher Entre guerreiro, guerreira, mago, acho que um tipo de curandeira, arqueiro, umas coisas bem legais pra você escolher E aí dentre desses, você vai lá e upa seu char utilizando mais de 9 skills diferentes por classe, cara Então é um negócio bem legal, o que eu achei bacana é que a skill você pode escolher pra que lado que cada skill vai Por exemplo, dentro do meu personagem que eu tava fazendo, eu tava fazendo um guerreiro Esse personagem tinha uma skill que ele batia muito rápido, que ele dá 3 ataques rápidos assim com a espadinha E dentro dela eu podia escolher alguns atributos pra quando eu usasse essa skill Por exemplo, quando eu acertasse o ataque eu tinha a chance de recuperar a mana, eu tinha a chance de causar mais dano E eu escolhi pra ela ter chance de recuperar a minha vida Então o jogo fica muito mais estratégico, porque você sabe que quando você soltar aquela skill, você pode ter um life shield maior Quando você soltar outra skill, você pode soltar seus inimigos E várias coisas do tipo, tendo uma estratégia legal durante a batalha Além disso, você tem uma parte onde você pode batalhar automaticamente com seus companheiros online Que seria tipo uma batalha pra você conseguir um ranking acima dos outros jogadores Ou você pode juntar em tempo real com os outros jogadores pra entrar numa dungeon E você e mais dois caras de classes diferentes entrando na dungeon pra tentar passar as dungeons mais difíceis Porque tem dungeon que é realmente muito difícil e os chefões são muito fortes Então você pode combinar os seus poderes junto com seus amigos Juntando todas as classes pra ficar um grupo perfeito e o pano dos personagens até ficar cada vez mais forte Juntando a parte de item, juntando a parte de leve, juntando a parte de montarias E várias outras coisas que você vai descobrir jogando Legend of Eden Então dá uma olhada, a gente colocou o link pra baixar aqui embaixo do nosso vídeo E me procura lá no jogo, meu link é TV Game Over e a gente vai estar jogando junto também Então vamos jogar esse jogo aí